Oi lunáticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o vlog do meu primeiro dia de aula E de tudo, né? Gente, que sono Bom, primeiro eu vou pro balé, meu balé é de manhã Minha escola de tarde, eu tenho balé de novo Não é balé, né? É sapateado, mas tudo bem Aqui tá minha bolsa do balé E agora eu vou me trocar E já volto aqui com vocês, porque eu estou acabada, ó gente Eu acabei de acordar, juro Eu não... Ai, eu tô acabada Então se você não vai aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhuma novidade E me siga nas minhas redes sociais Tá? Então vamos lá Bom, gente, eu já tô pronta, meu cabelo tá cheio de dor É... Praio pronta, né? Porque eu vou ter que fazer o cabelo Coloquei o colar O short e a meia calça Eu ainda sou de chinelo Talvez eu a de crocs Eu não sei, mas Agora eu vou fazer o meu coque Deixa eu botar aqui com vocês Gente, eu já fiz o meu coque, ó Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês Eu não sei, porque eu não estou vendo o que eu tô fazendo Esse é o meu coque, se vocês estão vendo Eu acho que ele ficou bom Eu guardo minhas coisas de cabelo Num potinho, porque eu acho mais fácil pra mim E os grampos, as reitinhas extras Eu guardo numa gavetinha Nesse potinho aqui, eu guardo nesse cofinho Na gaveta Vou pegar aqui a faixa Peraí Deixa eu identificar com a minha faixa Que minha menina é Essa Essa mesma Bom No lugar eu vou pôr a faixa Já coloquei a faixa Minha bolsa já está pronta Vou mostrar o que eu levo na bolsa pra vocês Eu vou mostrar aqui o que tem na minha bolsa do bolet Que é a ponteira com o talco Sapotilha de meia ponte Sapotilha de ponte Não tem mais nada lá dentro Aqui Com a garrafinha d'água Só isso mesmo Pra ter uma coisa mais básica Gente, agora eu vou comer um pão Com manteiga Na chapa E o leite com chocolate O copinho aqui da grita Eu acho esse copinho incrível Agora eu vou comer Gente, eu já me arrumei toda Já estou indo pro palestre Estou aqui com o meu papo E agora a gente está fazendo o caminho Pra ir pra lá E eu vou comer o óculos Porque senão eu não enxergo nada Igual eu acordo meio tipo O que que aconteceu? Onde eu estou? Porque eu não estou vendo nada Então agora a gente vai lá Gente, eu cheguei aqui no balé Agora eu vou fazer a aula E é de meia ponto Então, até daqui a pouco Gente, eu cheguei em casa Como dá pra ver Eu estou muito acabada Olha o estado do meu cabelo É, e agora Eu vou tomar banho Eu não gravei vindo do balé Porque eu já saí do balé Entrei no carro A gente já chegou Foi uma coisa bem rápida Então agora eu vou tomar banho Voltando, gente Agora eu vou almoçar E eu vou de perua Então, quando eu chegar na perua Eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Gente, eu estou aqui na perua Camel E agora a gente está esperando pra ir pra escola Super animada Super animada Super animada, só Hahaha Hahaha A Mel está Estou super animada Ansiosa Gente, eu vou filmar quando for pro balé, né? Que eu não posso gravar na escola Então só vou gravar no balé Quando eu for pro balé Depois eu vou fazer sapateado, tá? E eu estou muito ansiosa pra saber como que vai ser Porque é uma experiência nova A última vez que eu mudei de escola foi há 5 anos atrás Ah, é uma mesma coisa Então, faz tipo muito tempo Gente, eu acabei de sair da escola Agora eu estou aqui no balé Eu já me troquei Estou com a roupa Que eu vou fazer sapateado E foi bem legal Eu gostei bastante Achei muito legal Mesmo sendo uma escola diferente Eu acho que foi bem simples De eu me adaptar, né? Mas é bem simples De eu me adaptar Porque foi bem rápido, né? Então Foi bem maneiro Agora eu vou fazer o sapateado E beijo pra vocês Hahaha Eu estou horrível Acabei de sair da aula quase morrendo Ah, é porque eu não acabei de sair da aula não, né? Não acabei de sair da escola não Não, nós não dá aulas de balé Ah, você? Agora a gente está aqui esperando Enquanto as meninas estão tendo aula de jazz E sapateado E sapateado A gente está aqui esperando a nossa aula de sapateado Dá pra ouvir o barulho Porque parece um cavalo dançando Você ficou me filmando, né? Sim Bom, gente Agora eu vou esperar aqui da hora da aula Pra gente ir pra aula Gente, eu cheguei do balé Estou bem quebrada Eu não gravei muito no balé pra vocês Porque eu cheguei Dei uma descansada Conversei com minhas amigas E já entrei na aula A aula foi muito legal A gente fez uma sequência nova E foi muito engraçada Comente aí embaixo Se você chegou até aqui no vídeo Comente Geografia Tá bom? Então Mil beijinhos e Tchau, tchau E chama um amigo seu aqui Pra ver esse vídeo Que tá muito maneiro também, tá? Mil beijinhos e Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus